Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando nesse evento tão importante para o Estado de São Paulo e para um público tão distinto, é muito difícil falar depois de pessoas tão inspiradoras dos últimos painéis que a gente teve, mas eu queria realmente agradecer o convite à organização para participar desse terceiro Fórum Paulista de Desenvolvimento e para conversar um pouquinho sobre o que vai versar sobre infraestrutura e mobilidade urbana. Então, eu sou, como apresentado, sou Leandro Siqueira, sou responsável pela área de estratégia corporativa, planejamento de produto e digitalização da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que faz parte de um grande grupo, o Grupo Trayton, que engloba diversas marcas de veículos comerciais, como a Scania, a MAN e agora recém-adquirida a Navista, com os veículos International. e como área de estratégia, como área que está sempre pensando no futuro, eu queria trazer algumas reflexões sobre, principalmente sobre as novas tecnologias que estão afetando, que vão afetar a mobilidade urbana nos próximos anos, mas não pensando só no longo prazo, mas pensando também no médio e curto prazo e a gente vê que toda essa pandemia, como ela trouxe essa adoção de várias dessas iniciativas que a gente imaginava que iam demorar bastante para serem adotadas e a gente viu uma adoção, uma curva de aceleração muito rápida na utilização dessas tecnologias. Como não poderia deixar de ser, as três grandes tecnologias que vão fazer uma disrupção do nosso ecossistema, como a gente costuma falar, obviamente é um transporte mais sustentável, com uma redução ou a demanda pela redução de emissões de CO2, toda a questão de conectividade e digitalização do ecossistema, que vai trazer muito mais transparência e muito mais clareza e rapidez e simplicidade, como falou a Luiz Helena Trajano poucos minutos atrás. E, obviamente, um pouco mais adiante, toda a questão dos veículos autônomos, que, apesar de a gente achar que é uma realidade um pouco distante, ela está aí na nossa esquina e a gente precisa entender como todas essas mega tendências, eles vão afetar a questão da mobilidade, assim como o impacto que isso vai ter na infraestrutura das nossas cidades. Então, é óbvio que para fazer esse trabalho todo, nós estudamos a fundo como é que dentro do grupo, seja aqui na América Latina, mas seja na Europa ou na Ásia, a gente estuda como é que vai ser o novo ecossistema da mobilidade, com a vinda das tecnologias para transformar a cidade em uma smart city, ou as novas demandas dos clientes. Por exemplo, a gente viu nessa pandemia como a entrega, o delivery, o last mile, que a gente costuma falar, o last meter, como isso aumentou abruptamente com esse crescimento do e-commerce. Então, a gente procura mapear todas essas tendências e, não diferente disso, a gente faz isso aqui também no Brasil e no nosso estado. E também a gente procura explotar um pouquinho os nossos demais stakeholders, a nossa sociedade, procurando entender como enxergamos a nossa cidade no futuro. A gente tem feito algumas pesquisas falando um pouquinho sobre o que a gente fala, o 15-minute city, ou seja, aquela cidade, como é que você pode criar uma cidade, você pode fazer tudo em 15 minutos ali dentro da sua, próxima à sua residência. Então, a gente procura trazer tudo isso e fazer um grande apanhado dessas tendências tecnológicas, com as tendências da sociedade, para entender como é que isso vai impactar a nossa mobilidade. E como eu falei, as três grandes tendências, e aí eu vou começar falando um pouquinho de sustentabilidade. A sustentabilidade, é óbvio, é um dos principais drivers das mudanças que a gente vai ter nos próximos anos, nos meios de transporte. Então, obviamente, o Brasil tem uma pegada para a utilização do biocombustível, e tem várias empresas, indústrias aqui no Brasil buscando isso, mas não podemos negar que a eletrificação, ela é um caminho sem volta para a redução do CO2, ou da pegada de carbono, e na realidade isso já é uma, com perdão da palavra, já é uma realidade, a gente já tem, como a Volkswagen, a gente tem um produto já, não só fabricado, mas desenvolvido aqui no país, né? Isso é um pioneirismo grande da nossa indústria, é capaz de trazer essa solução bem antes do que outras empresas mundialmente estabelecidas, e, mais uma vez, a gente está puxando essa tendência, assim como já fizemos em outras várias oportunidades que a gente teve nessa transformação. Falando também um pouco sobre conectividade, a conectividade e a digitalização realmente, talvez dessas três mega tendências que eu vou falar, é aquela que está provocando uma transformação estrutural da nossa maneira de enxergar a mobilidade, seja através dos aplicativos, seja através das tendências cada vez maiores de mobility, como a gente fala, o transporte às acervas, ou seja, você não vai vender mais um veículo, você vai vender aquele transporte daquele determinado produto, e isso só é possível a integração ou a digitalização desse todo ecossistema, mas também a integração dos vários modais, seja no transporte de carga, seja no transporte de pessoas, né? E... Nossa infraestrutura, assim como a eletrificação, que a gente vê, por exemplo, a necessidade de pontos de recarga em toda a cidade, para a gente ter um smart city, ou para a gente ter uma cidade realmente que você permita fazer toda essa integração e digitalização, você vai precisar cada vez mais migrar para tecnologias mais avançadas, o 5G e outras tecnologias que vão permitir essas soluções em smart, né? E não podemos deixar de pensar no autônomo também, a gente pode achar que o autônomo é uma realidade muito distante, como eu comentei, mas ela está cada vez mais próxima, na China, por exemplo, a gente já vê uma utilização bastante grande de robôs, sejam eles drones ou robôs sobre rodas, né? Que eles fazem o que a gente chama o last meter, né? Ou seja, entregar de pequenos centros urbanos até a porta do cliente, assim como a gente já vê também em outros países, que você, a partir de 2024, você já vai ter o que a gente chama autônomo nível 5, indo de hub to hub, né? Ou seja, de centro de distribuição a centro de distribuição, sem a necessidade do motorista, né? E isso, por mais que a gente ainda enxergue como uma realidade distante, a gente já tem hoje grande parte da tecnologia para fazer isso, obviamente, dentro da cidade. É um ambiente um pouco mais complexo, mas, obviamente, existem oportunidades, por exemplo, nos famosos BRTs, por que não você não colocar uma solução autônoma onde você tem um espaço bastante controlado, né? E o que eu queria deixar como mensagem, e é difícil falar sobre isso em seis minutos, mas o importante é comentar que já fomos pioneiros, né? Em várias tendências de mobilidade urbana, por exemplo, os BRTs, onde a nossa solução foi adotada em vários países, não só na América Latina, mas em várias regiões do mundo. E como brasileiro e paulistas, né? E paulistanos, temos essa chance de liberar e protagonizar essa revolução que está acontecendo, né? E a gente acredita que, através de parcerias e sinergias em eventos como esse, a gente possa divulgar essa nossa necessidade e dar um empurrão para que a gente realmente consiga ter um papel relevante para transformar e trazer soluções pioneiras, não só para São Paulo, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Então, obrigado a todos, fico ao dispor para maiores detalhes e queria desejar um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Leandro Siqueira. Trouxe aqui uma contribuição importante, falando de inovação, dos novos desafios da indústria automobilística, da indústria de maneira geral. Obrigado.